Eu vou lembrar do meu amor Paz e amor, oh, foi esse Deus que me salvou Eu vou levando paz e amor, oh, foi esse Deus que me salvou Cadê o barulho do povo de Deus aqui de Maringá? Foi um pedido que eu fiz e eu não me esqueci de atravessar o mundo inteiro E o meu país, saquei a poeira do pé e cantei Jesus Cristo é o meu rei, com ele eu vou cantar Quero ver o sol raiar Essa noite é dia, é festa, alegria, eu não me canso de pular Levante a mão, que eu vou profetizar Levante a mão, que eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar, que a vitória vai chegar Vai, 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 que a vitória vai chegar Eu vou levando paz e amor, oh, foi esse Deus que me salvou Eu vou levando paz e amor, oh, foi esse Deus que me salvou Quem tá levando paz e amor, levante a mão e deu um grito Ainda me lembro como foi difícil aqui chegar Muitas perseguições eu tive que encarar No balanço do pé, na batida da mão Vou cortando o estradão De norte a sul, de leste a oeste Essa vida me enriquece, me faz crescer, me faz zoar A bandeira da fé eu vou levar Enquanto ele não voltar pra esse mundo eu vou pregar Levante a mão, que eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar, que a vitória vai chegar Vai, 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 que a vitória vai chegar Oh, 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 eu vou levando paz e amor, oh, oh, foi esse Deus que me salvou Oh, 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 eu vou levando paz e amor, oh, 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 foi esse Deus que me salvou Levante a mão, que eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar, que a vitória vai chegar Vai, 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 que a vitória vai chegar Oh, eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Oh, eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Oh, eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Sacudi a poeira do pé e cantei Jesus Cristo é o meu rei